E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1, seja bem-vindo. Se você está assistindo aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar sua opinião sobre cada um dos assuntos que iremos abordar. O Cruzeiro jogou ontem contra o queridíssimo, queridíssimo caralho, o clube do Bahia, né? Ficou num empate por um a um no Mineirão. O Cruzeiro teve um primeiro tempo bem fraco, né? Bem fraco ali. A gente teve uma chance clara, até desperdiçada pelo Caio Jorge, depois de um cruzamento do Barreal, que o João Marcelo ajeitou de cabeça e o Caio mandou para o alto. Mas o melhor time em campo no primeiro tempo foi o Bahia. E ele não foi pouco melhor. O Bahia foi bem melhor no primeiro tempo. Eu até revi o jogo, né? Porque a gente assiste ali do estádio, a gente tem uma perspectiva, às vezes, vendo pela televisão, muitas coisas são diferentes. Mas vendo pela televisão, eu fiquei com mais ainda a sensação de que o Bahia foi bem melhor que o Cruzeiro no primeiro tempo. E se a gente não saiu perdendo na primeira etapa, foi lucro, tá? O Biel, por exemplo, ponto esquerdo do Bahia, teve bastante liberdade para jogar, né? O Cruzeiro não estava com uma marcação bem encaixada por ali. O Everaldo teve chance boa para fazer gol. O Bahia teve um gol anulado, bem anulado, né? O Canu estava impedido, mas numa jogada de cruzamento que a marcação do Cruzeiro foi muito desencaixada ali, tá? E o Cruzeiro criou pouquíssimo durante o primeiro tempo. Volta para a segunda etapa. O Cruzeiro até tem uma boa jogada de gol, né? E vou até falar sobre o Gabriel Verão daqui a pouco, como ele participou direta ou indiretamente das melhores jogadas do Cruzeiro na partida. Mas o Cruzeiro tem uma boa chance, um passe do Verão para o Pereira, o Pereira bate, o goleiro dá rebote. E o Barreal, que tinha ali uma chance clara, né? Até porque o goleiro está se levantando e tudo mais. O Barreal chuta muito mal, chuta muito longe aquela bola. Mas o Cruzeiro consegue sair na frente, né? A gente conseguiu abrir o marcador com um gol marcado pelo Gabriel Verão depois de um passe muito bom do Matheus Pereira, né? A forma como ele conduz ali atrás da passada e faz um passe em elevação ali, né? Que pega toda a defesa de surpresa na jogada. O Gabriel Verão finaliza muito bem, né? Um toquinho ali na saída do goleiro. Mostrando que na finalização, gente, para fazer gol, normalmente é aquela lógica do não é força, é jeito, né? E o Gabriel Verão deu só um tapinha ali tirando do goleiro. Fazendo um gol que, se eu olhar, eu falava assim, pô, rapaziada, vai dar bom, vai dar nóis. Vamos ganhar esse jogo aqui. Tem o 2x0 do Cruzeiro, né? Um gol que é marcado depois de uma cobrança de escanteio que o William cruza, o João Marcelo ajeita de cabeça e o Caio Jorge manda para o gol. E aí até o Fernando Diniz reclamou, né? Na coletiva o Fernando Diniz considerou que o gol foi mal anulado e eu até gostaria de abrir essa discussão com vocês aqui porque o VAR anulou por participação de Lucas Vidalba na jogada, né? O Vidalba, zagueiro do Cruzeiro, é quem estava impedido. Quem toca na bola, que é o João Marcelo, não participou do lance, tá? O João Marcelo não estava em posição irregular. O Vidalba estava, pelo que a gente vê nos replays ali, dá para notar que, de fato, o corpo dele está projetado à frente, tá? Mas aí tem um print interessante, ó. Inclusive é dessa imagem aqui que eu vou até colocar na tela para que vocês possam visualizar também. É o momento que o VAR analisa a jogada, tá? Tem esse print aqui, que para mim ele é bem determinante sobre o lance. Dá só uma olhada na postura, onde está o árbitro em relação à jogada. O Vidalba ali com as mãos encostadas no Gabriel Xavier, zagueiro do Bahia. A altura que está a bola, tá? A bola está em uma altura bem próxima ao jogador. Até quando a gente considera que esse jogador do Bahia tem mais de 1,90m e nesse lance aqui ele está com o corpo todo inclinado para trás, né? Ele já está caindo. Então quando o Diniz fala que o Vidalba não participou da jogada, eu discordo frontalmente. O Vidalba participou sim da jogada e na minha impressão, pelo menos, tá? Tem até uma outra imagem que está um pouco mais com o zoom aqui. Na minha impressão, pelo menos, o jogador do Bahia iria sim cortar essa bola de cabeça, viu gente? Esse zagueiro aí que está deitando aí no braço do Vidalba, ele ia cortar essa bola. A bola estava totalmente dentro do raio de ação dele. Se vocês tiverem a curiosidade, peguem o vídeo de melhores momentos que tem no YouTube, tem lá no site do Globo Esporte também. É bem nítido, assim, que pela trajetória do jogador, ele vinha andando de costas, mas como ele é um jogador bem alto, ele ia tirar essa bola de cabeça com facilidade, tá? E é o fato de ter esse contato com o Vidalba, e aí tem um detalhe, o zagueirão desmancha aí, né? E deita no chão, como se tivesse sofrido uma falta que ele não sofreu, tá? Não teve falta na jogada. Mas infelizmente o Vidalba participa sim do lance. Ele toca no zagueiro, e com isso o zagueiro se joga, né? Então é aquela coisa. Se fosse contra o Cruzeiro, provavelmente a arbitragem dane-se, né? Validaria o gol e foda-se. Mas o que é certo é certo, galera, tá? E o Vidalba participou sim da jogada. Não tem como a gente negar uma coisa que, na minha impressão, pelo menos, é óbvia. Até o Chandler falou que o Baiano usou de malandragem. Ele foi malandro pra tentar cavar a falta, mas ele ia se fuder, porque não foi falta. O juiz não deu a falta. O juiz até quando ele... Eu prestei atenção nisso, quando ele volta, ele vai lá na televisãozinha do VAR, assiste o lance e tudo mais, ele volta com aquele gesto do braço levantado, né? O braço pro alto, que é o que indica impedimento. Se ele tivesse visto a falta do Vidalba, ele teria apontado, né? A falta e tudo mais. Não foi o que ele sinalizou. Ele marcou o impedimento do Vidalba por ter participado indiretamente na jogada do gol. Então, acho que essa reclamação do Fernando Diniz não fez sentido. Robson Sheldon, o que você acha da postagem do Cruzeiro no Instagram 15 minutos atrás sobre a arbitragem? Eu confesso que eu não vi, Robson. Se eu não vi, eu não acho nada. Mas agora eu vou olhar, já que você me contou. E aí eu vou ter uma opinião. Só um instante. Só um momento, senhor. Postou e postou bandeirinha e sinal. Vocês lembram quando apareciam as fotos da bandeirinha? A bandeirinha de escanteio com o escudo do Cruzeiro era sempre dívida. Dívida. Era, tipo, os sites não tem muito o que colocar, né? Pra ilustrar, colocava só a bandeirinha do Cruzeiro assim, ó. Dívida, ação na FIFA, problema na justiça. O Cruzeiro sapecou a bandeirinha. O Cruzeiro informa que nesta segunda-feira irá protocolar uma reclamação formal a respeito da arbitragem da partida desta sexta-feira contra o Cuiabá, a comissão de arbitragem da CBF. O clube entende que foi amplamente prejudicado pela decisão de anulação de um gol legal aos 26 minutos do segundo tempo. E não vai se furtar da responsabilidade de exigir conduta justa dos árbitros pra que a equipe não seja lesada novamente. Tá bom. Eu vou fazer um comentário aqui, ó. Cortina. De fumaça do caralho. Aprendam a jogar. Não, melhor. Joguem mais futebol e chorem menos de arbitragem. Chorem menos pela arbitragem. A anulação, infelizmente, foi correta. O Vidalba participa do lance. Acabei de publicar isso aqui no Instagram, que é exatamente a minha opinião. Sabe o que é isso aqui, gente? Ó, torcedores, eu estou reclamando. Vejam aqui, torcedores. Estou reclamando. Eu vou na CBF. Sabe o que é isso? Jogar pra galera. É uma coisa que a diretoria do Cruzeiro, ainda mais na figura do Alexandre Mados, é mestre em fazer. Vamos ser bem populistas. Jogar pra galera. Pôr a culpa na arbitragem. E não admitir que o meu time fez um jogo de bosta. Que era pra ter perdido o jogo. A anulação não foi ilegal, gente. O gol foi bem anulado. O Vidalba participa da jogada. Infelizmente, sabe? Vamos deixar de ser babaca. Vamos deixar de apontar dedo pros outros. Vamos olhar pros erros que a gente comete, cara. Infelizmente, ele tava na frente, tá? É a minha opinião. Eu sei que é um lance interpretativo, né? Mas a interpretação do árbitro, ela foi correta da jogada. O Vidalba participa, sim. O Vidalba atrapalha o Gabriel Xavier, que ia tirar a bola de cabeça. Se vocês têm alguma dúvida, assistam o replay. Especialmente o ângulo que eu mostrei nessa imagem aqui, ó. Quando tem lá no GE. Esse ângulo aqui, ó. Dá uma olhada na altura do jogador do Bahia. A altura da bola. Ele ia tirar a bola de cabeça fácil. Fácil. Não era nem difícil. Ele ia tirar a bola tranquilo, tá? E aí, o fato de o Vidalba ter encostado nele, fez ele se jogar. Ele se jogou pedindo uma falta que não existiu. Mas o Vidalba tocou nele. O Vidalba atrapalhou ele na jogada. Então, sabe? Porra, velho. Vamos parar de botar a culpa nos outros. Vamos assumir mais, gente. Porra, velho. Que merda. O Fábio Viano falou. Pô, caramujo. Mas quando o time não reclama, vocês dizem que a diretoria é passiva. Ô, Fábio. A gente tem que reclamar quando a gente tem motivo pra reclamar. Quando o juiz acerta, a gente vai reclamar do que? Ele acertou, velho. Eu não gosto do juiz de ontem. Eu achei que teve vários lances que ele errou. Mas no lance do gol, ele não errou. Nem ele errou. Nem a bandeira. Nem o VAR. Não erraram. O gol foi bem anulado. Sabe? E a gente vai ficar distorcendo os fatos aqui. É uma forma muito besta de viver o futebol. O José falou. O cara já pula caindo. Não muda o fato de que o Vidalba tem um contato físico ali. E o cara cai justamente por causa do empurrão do Vidalba. Tá ali, gente. O jogador está ali. Ah, o cara foi malandro. O cara se jogou. Tudo isso é verdade. Mas o Vidalba estava ali. Ele participa do lance. A regra diz isso. Participou da jogada? Participou. Não foi ele que tocou. Mas participou do lance. Porque o cara do Bahia iria tirar a borra lá. Sabe? O Luke falou aqui. Todo jogo reclama de arbitragem mesmo. E realmente é cortina de fumaça para ninguém pegar no pé. Jogador limitado. É isso que estão fazendo, velho. Isso me incomoda. Para de ficar. Sabe? E assim. E eles jogam um negócio desse. A torcida embarca nessa onda. Sabe? E vai todo mundo nessa aí. É. Somos prejudicados. Não, não fomos. Não fomos prejudicados. A gente queria ser beneficiado. Confesso que se valida esse gol aí. Eu estaria feliz da vida. Estarei falando aqui. O gol foi irregular. Sim. Valeu. Sim. Ganhamos. Fodas. Mas já que foi anulado. Eu não vou reclamar de um direito que eu não tenho.